Desculpa, emlaça o seu pé Com esta música de pé Remix Miradaria, inspiração da pé Vem vos dar mesmo pé Ué, ué Ué, 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 ué Toda coisa tá bué Queremos todos mesmo, bué Tá na moda como, bué, ué, ué E ela gosta, bué, ela gosta, bué Bem minha dá-me é fofa, é bem bué Onde passa deixa-boé Quando vejo fico, ué, ué O charme dela O corpo dela Tudo bom, nada, é mesmo, é Ele gosta, é Ela gosta, é Ele gosta, é Ele gosta, é Ele gosta, é Ela gosta, é Ele gosta, é Ela gosta, é Ele gosta, é Ele gosta, é Eu estou com tudo a fundar de todos lados, é fil anos pelo mundo, é Eu gosto, ué, eu sou fudido, tu já sabes que eu danço, ué Não é mentira, sou verdade, ué, ué Eu é de jogo de pé, tipo sou belé Mas cada um consigo, onde é por saber, né Diretamente de nha gueto, a mim tem fé Aqui é diretaria, já ouviste-se E meu destino é déjà fait, ué, ué, ué Eu sou fudido, meu passe, ué, ué, ué J'ai rien à pôr, ué, ué, ué Se chui na severité, ué, ué, ué E meu destino é déjà fait, ué, ué, ué On s'en fout do meu passe, ué, ué, ué J'ai rien à pôr, ué, ué, ué Se chui na severité, ué, ué, ué Ela gosta, 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 ué E meu destino é déjà fait, ué, ué, ué On s'en fout do meu passe, ué, ué, ué J'ai rien à pôr, ué, ué, ué Se chui na severité, ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Se chui na severité, ué, ué, ué 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 Obrigada.